No porta-malas do Ricardo estão alguns dos objetos que os passageiros deixaram para trás. A bolsa deve ter mais ou menos uns três meses, o copo de alumínio foi esse final de semana, o par de tênis deve ter um mês e meio, o par de sandália já vai fazer um ano, o protetor solar não sei estimar o prazo não. Celular, ele já perdeu as contas de quantos foram esquecidos, mas esses as pessoas ligam rapidinho para buscar. O celular o pessoal já liga, às vezes quando está sem bateria a gente pega e carrega, para, faz o carregamento do aparelho e espera a pessoa ligar. Ou então às vezes eles reclamam no aplicativo, o próprio aplicativo entra em contato com a gente. O Wellington já esqueceu dele e bateu aquele desespero. Estava com ele na mão, aí eu coloquei no banco, a hora que eu saí, nem lembrei, a hora que eu cheguei em casa, pronto, perdi o celular. Aí ligava, não atendia, ligava, não atendia, depois de uma quinta ligação atendeu, aí conversei, não, sou o Uber e tal, você deixou o celular dentro do Uber, aí paguei a corrida e levou de volta para mim. O lindo Omar também conseguiu recuperar o celular, depois de muita insistência. O celular estava sem bateria, então eu não consegui contato durante muito tempo, mas assim, também não parei. E aí, por sorte, a moça que era motorista era um anjo, e quando ela achou, ela conectou o celular no carregador e aí depois eu consegui contato com ela e aí a gente conversou e ela mesma veio, devolveu, a gente fez tudo corretinho e afinal foi bom, graças a ela, porque pelo aplicativo o contato é bem complicado. Celular é o item que mais esquecem, seguido por carteira, bolsa, mochila, chaves e óculos. E os goianos estão entre os mais esquecidos do país, em quinto lugar no ranking dos que mais deixam objetos dentro dos carros de aplicativo. A Jane colabora bastante com esse ranking. Já esqueci meu celular, óculos e várias outras coisinhas. Máscara? Máscara, anel. O levantamento mostra que aos sábados, domingos e segundas-feiras, os esquecimentos são mais frequentes e após as nove da noite. O pessoal bebe, a intenção, a vontade de ir para casa é muito grande, acaba saindo do carro e deixando tudo para trás. No próprio aplicativo, a pessoa consegue fazer contato com o motorista e solicitar a devolução. As plataformas oferecem suporte para isso. O Adelvan devolveu uma carteira esse fim de semana. O passageiro tem que entrar em contato na Uber, ele vai reportar, né? A Uber vai solicitar para a gente o número de telefone e ele entra em contato que a gente vai e devolve. O Pedro não teve a mesma sorte. Há uma semana, tenta reaver a carteira com todos os documentos, cartões e 350 reais. A Uber pediu para entrar em contato com o motorista, mas ele se negou, não atendeu as ligações. E aí, ah, fiquei no aguardo da Uber. E até hoje estou sem a minha carteira, com os meus documentos, cartões e sem o dinheiro, sem os 350 reais.